conta da vossa vida. Até que ponto é que a dança tomou conta da vossa vida? A dança passou a ser a vossa vida? Passou. Passou a ser a... ou seja, eu chamei o Cláudio, o Cláudio estava a dançar na Bélgica, eu chamei-o para trabalhar, ele veio a partir daí, foi sempre a subir, sempre a fazer espetáculos, depois posteriormente criámos a nossa escola de dança, ou seja, a dança é algo que monetariamente não é estrondoso, mas sentimentalmente... E artisticamente é muito... é muito frutuoso, não é? Preenche-nos, sim. Não é um trabalho para nós, é um óbvio, é o que nós gostamos de fazer, é aquilo que nos dá prazer de fazer. Hoje se voltasse atrás, voltaria a entrar na Casa dos Segredos, num reality show? Uma pergunta difícil... Resposta, até erdou. Uma pergunta difícil, porque eu sou muito... e continuo sempre a dizer isto, porque realmente toda a produção da Endmall merece que nós... digamos que eles são realmente muito bons trabalhadores e que toda a equipa sempre foram excepcionais connosco. Hoje em dia, se voltaria, eu acho que voltaria para um projeto diferente, inovador. O real é assim inovador. Diferente. Porque, vamos lá ver, o Big Brother, as pessoas já sabem para o que é que vão. Sim, já, já levam as estratégias todas. Se bem que, por vezes, depois se esqueçam das estratégias. Sim, sim, sim. Quando ficam lá muito tempo... Porque lá dentro, muito tempo. Sim, quando ficam lá dentro, muito tempo, sim. Hoje em dia... As máscaras acabam por cair, não é? Sim. Hoje em dia, eu acho que gostava de participar em algo diferente, inovador. O real é assim, porque não. Mas então, o que é que retirou daquela experiência em 2016? Foi a experiência da minha vida. Mesmo. A nível pessoal... Todos dizem isso. Desculpe. A nível pessoal, foi a experiência da minha vida. Fez-me crescer imenso. Preparou-me também para o que vinha aí das redes sociais. Ah, sim. Porque lá, as cadeiras quentes, nós dizemos tudo na cara uns dos outros e temos que exagerar. Todos nós sabemos isso. E preparou-me muito psicologicamente para o que vinha aí. E o casal? O casal saiu mais reforçado? Dali ou não? Dali não. Não. Dali não. Também foi um processo difícil, porque, pronto, houve algumas situações que não correram assim tão bem. Eu lembro-me. Mas também... E é por isso que eu tenho a certeza que uma pessoa que vai entrar num reality tem que ir muito bem preparada. Eu não voltaria a entrar com 21 anos. Eu lembro-me, eu com 21 anos já era completamente dependente emocionalmente. Mas o que é isto, ir muito bem preparada, é ser independente emocionalmente? Principalmente. É ter uma estrutura emocional capaz de resistir? Sim, sim. Eu nunca... Não ia mais com 21 anos. Se calhar com 28, com 29, com uma experiência de vida já diferente, com uma maturidade diferente. Eu acho que me faltava muita maturidade. É a partir justamente dessa exposição pública que vocês começaram a construir projetos e a escola de dança é o grande projeto? Sim, é o projeto da nossa vida também, sim. Quando é que ela foi inaugurada? Então nós inaugurámos... É que houve aqui dois anos de pandemia. Sim, de pausa. Nós inaugurámos a escola, eu penso que foi em 2017, eu com datas sou péssima. E passado três anos entrou uma pandemia e vocês viveram aqui. Todos os artistas, bailarinos, atores, músicos, todos viveram uma situação muito complicada. Sim. Aí temeram pelo vosso projeto? Claro que sim. Eu estava grávida. Pois foi. Entrou a pandemia, eu estava grávida, a escola fechou, o senhor e eu não quis mais arrendar o espaço porque não sabíamos para o que é que vinha aí. Eu, ok, estamos sem escola de dança, a única coisa que nós mantínhamos, estamos sem espetáculos, eu estou grávida, o que é que vamos fazer na nossa vida? Não havia fontes de rendimento. O que é que vamos fazer na nossa vida? O que é que fosse? A partir daí eu disse não. E o Cláudio na mesma. E o Cláudio na mesma. Eu disse não, eu não consigo estar parada, temos que arranjar aqui uma forma. E tínhamos que dar a volta por cima, não podíamos estar ali a chorar, ok, é uma pandemia, vamos ficar aqui a chorar e agora? O que é que vai acontecer? Mas ali o grande problema era a incerteza, não se sabia quanto tempo. Era a incerteza, sim. E aí foram dois anos com confinamentos. Eu acho que foi, fechámos em março? Sim, em março, sim. Em junho abrimos o Outfit by Cris, que é a loja de personalização. Nós estávamos todos em casa, o irmão do Cláudio também estava em casa, ele trabalhava já na personalização. O outro irmão do Cláudio era designer e então juntámos ali uma equipa e começámos a trabalhar. Foi estrondoso. Nós, eu lembro-me, o Guilherme, entretanto nasceu... Portanto, há um projeto que está ali em stand-by, passa o anglicismo e há outro que nasce. Sim, tinha que nascer. Claro. Entretanto, o Guilherme nasce, nós estamos a trabalhar noites, dias, noites, dias, sem parar, quase sem comer. Era a avó do Cláudio e às vezes levava ali uma torradinha lá em cima para nós comermos. Ou seja, foi mesmo um estrondo. Mesmo. E depois continua o projeto da escola de dança. Neste momento, como é que está a escola de dança? Ah, está maravilhosa. Temos quase 200 alunos. É muito aluno. É muito aluno. De várias idades ou se todos nos comuns? Várias idades. Várias idades. A partir dos 3 aos 90, 100. Mas há pessoas com 60, com 70? Hoje em dia, sim. Nós tínhamos um casal que tinha 90, acho que era 93. Ah, isso é maravilhoso. É, mas espetaculares, de dança de salão, espetaculares. Entretanto, ele faleceu há pouco tempo e a senhora Proust foi-se embora. Mas eles eram espetaculares. A senhora perdeu o par. Não só o par, o par da dança como o par da vida, não é? Não só o par da dança como o par da dança como o par da dança como o par da dança.